Drops gratuitos do Prime Gaming, jogo do Harry Potter poderata personagens trans, Yakuza Like a Dragon chega pra Playstation 5 e Allianz Fireteam foi anunciado. Oi, eu sou a Mari e esse daqui é o Daily Fix. Vamos falar de coisa boa? O Prime Gaming, serviço da Amazon, traz diversos drops que podem ser coletados por tempo limitado todo mês. E agora, no mês de março, tem muitas novidades bem maneiras. Vamos dar uma olhada. Para os fãs dos clássicos da SNK, os mais de 20 jogos clássicos de arcade vão estar disponíveis até o dia 31 de março. Além disso, o novo pacote MVP de Fall Guys já está disponível. Ele vem com a skin MVP, super esportiva e três coroas. E como sempre, também tem cinco novos jogos gratuitos pra resgate. São eles, Blasphemous, Sky Drift, Bomber Crew Deluxe, Tangami e Boomerang Fool. E tem também uma lista completa de recompensas do mês de março lá no nosso site. Eu vou deixar o link da nossa matéria aqui na descrição. Se Hogwarts Legacy, o jogo inspirado no universo de Harry Potter, já tinha te impressionado, agora eles foram um pouco mais além. Se liga só no motivo. O game da Warner Bros. anunciou que permitirá a criação de personagens tantes. A novidade vem após os comentários da D.K. Rowling, a criadora de Harry Potter, que foram interpretados como transfóbicos. De acordo com fontes anônimas ao Bloomberg, os jogadores poderão criar personagens com voz masculina ou feminina, independente do formato do corpo. Além disso, será possível escolher entre bruxa ou feiticeiro, o que determinará em qual dormitório o personagem vai ficar em Hogwarts. Hogwarts Legacy chega em 2022 para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. A Sega lançou hoje mundialmente o tão aguardado Yakuza Like a Dragon para Playstation 5. Olha aí! O game vem trazendo várias melhorias para o novo console da Sony, com aumento de frames, maior resolução e carregamentos praticamente inexistentes. Ah, e é naquele esquema. Se você já possui o jogo para Playstation 4, o upgrade para a próxima geração é grátis. E falando em 0800, em comemoração ao lançamento, todos aqueles que comprarem o jogo em qualquer plataforma até o dia 2 de abril terão acesso ao DLC Legend Costume Set de forma gratuita. É disso que o povo gosta, né? Alliance Fired. O shooter co-op da Cold Iron Studio foi anunciado e vai ser lançado ainda em 2021. O jogo contará com um total de 20 tipos de inimigos, incluindo 11 tipos de Chernomofo. Os jogadores poderão escolher uma entre cinco classes. Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon. As cartas de desafios opcionais alteram a gameplay para estimular a rejogabilidade. O game foi anunciado para PC, Playstation 5, Xbox Series X e S, Playstation 4, Xbox One e vai chegar entre junho e setembro desse ano. E fiquem ligados, porque durante esse mês o IGN vai cobrir de perto as novidades de Island Fireteam como parte do IGN First. Tem muito conteúdo vindo por aí. E o Daily Fix de hoje acabou. Mas não fica triste não, que amanhã a gente está de volta. Então não esquece de deixar o seu like muito gostosinho e de acompanhar o IGN Brasil em todas as redes sociais. Um beijão e até a próxima!